Aí galera do Youtube Muitos me perguntam dicas sobre trabalhar com as facas Olha só, isso aqui é um decolador Feiti o meu Ó, eu coloco o ferro quente aqui ó Pra marcar A frente de bolinha da faca Onde eu vou trabalhar, vou mostrar pra vocês Quantos aí me pedem dicas E perguntam como é que eu faço aquilo ali pra marcar no ferro quente Eu vou fazer um agora pra De acordo com o Youtube Eu vou fazer um agora Acho que dá pra ver bem no vídeo Pra cá vai ser a lâmina E pra cá vai ser a espiga da faca Depois eu vou fazer a bolinha ali naquele meio É uma arte manha bem simples Que eu fiz Outros ruteleiros fazem todo jeito Cada um tem o seu Meu filho deu certo Já faz acho que uns 6 pra 7 anos que eu uso mesmo Acredito que vai me acompanhar ainda por muitos anos Desde já agradeço a todos aí do Youtube Que tem compartilhado meus vídeos lá Curtindo, se inscreve no meu canal Muito obrigado a todos Até uma próxima dica aí Que alguém me pedir aí